Sol no céu aberto colorindo meu olhar Sinto na areia com os pés dentro do mar E de repente o vento vem me acariciar Sinto que sou filho desse céu e desse mar E eu sou sempre assim, sou livre, sou feliz Desejo pra você o amor que eu sempre quis pra mim E eu sou sempre assim, sou livre, sou feliz Desejo pra você o amor que eu sempre quis pra mim E eu sou sempre assim, sou livre, sou feliz Desejo pra você o amor que eu sempre quis pra mim Indústria Fabril